O que é que achaste da prestação da equipa? É uma equipa recente, quais são os objetivos a curto prazo da mesma? Ora bem, antes de mais, boas a todos. Em relação à pergunta, realmente a nossa equipa é uma equipa muito recente. Criamos através de jogadores que eram os free agents, não tinham equipa e acho que somos um quinteto completo, por assim dizer. Uns com mais defeitos de outros, mas os outros complementam os defeitos das outras pessoas. Acho que em curto prazo vamos conseguir, pelo menos, bons resultados. Esperamos nós, pelo menos com o treino que a gente tenha feito diariamente, pelo menos no torneio da Bitzer, que é o nosso foco principal, que a gente, pelo menos, qualifica para a fase de lânia. A nível do quinteto, como falaste, é uma base bastante sólida, aparentemente. Tem dois jogadores com bastante conhecimento, bastante experiência. Outros jovens, mas também já tem uma tendência para in-game leaders, já tem também algum conhecimento. Achas que esse quinteto tem bastante pernas para andar ou pode tornar-se conflituosa por haver muitas tendências de in-game leaders? Ora bem, essa questão foi nos posta quando, por acaso, formamos, por assim dizer, a equipa. Porque quando começamos a falar o papel do in-core, o papel do EMP e o papel do CASN, nós começamos a pensar que está aqui alguma coisa de mal, no sentido que são todos in-game leaders, vamos ter que meter aqui uma pessoa apenas e os outros vão ter que respeitar. E a decisão acabou por ser unânime, acaba por ser o in-core, porque o in-core, apesar de não ter estado em equipas mais elevadas a nível nacional, ele sempre teve uma experiência muito grande e ele é o nosso velhinho, por assim dizer. Ele é o velhinho da equipa e, creio que não nos arrependemos de nós, apenas temos que o ouvir e respeitarmos as decisões dele. Mas, claro, há sempre aquela coisa de, às vezes, o EMP a meio de uma ruanda ou, às vezes, estamos a estudar táticas e o EMP dá a opinião dele, o CASN dá a opinião dele. Eu, também com a minha experiência, também dou um bocado a minha opinião e, às vezes, temos que acabar todos ali buscar um consenso, mas o in-core, pronto, é aquela coisa. O in-core diz, ouve, reflete e depois escolhe o melhor para nós como equipa. E, a nível do grupo B? Já vimos que é um grupo que é, basicamente, o grupo da morte, com três equipas bastante fortes. O que é que aches? Quais são as tuas previsões para esse grupo? Quem é que passa? Quem é que não passa? Quem é que fica em primeiro e segundo? Ora bem, essa questão já foi posta entre nós quando os grupos saíram logo. E nós ficamos um bocado surpresos, não é? Porque acabou por juntar três mixes, por assim dizer, num só grupo, não é? E acabou por meter logo três tubarões logo no outro, sem tirar mérito ao Gisótico, neste caso, não é? Também é uma equipa muito jovem, mas o grupo vai ser muito difícil, a meu ver. Acho que vai se qualificar os Young Sharks, pelo menos os brasileiros têm andado a apresentar muitos bons resultados. E, se não me quero enganar, o Jalentec também, porque é uma equipa que já está junto há muito tempo. Já estão mais do que sólidos, por assim dizer. E, pronto, depois temos os Kik, que são uma equipa fresca, por assim dizer, apesar de já terem jogado noutras equipas juntos, mas já há ali umas mudanças de pessoal. Mas acho que estão relativamente um pouco mais baixos em termos de experiência, isto é, de tempos juntos como equipa. Os Gisóticos. Os Gisóticos, se ganharem ou se qualificarem, acho que vai ser uma surpresa, por assim dizer. Porque são uma equipa muito jovem, com jogadores que, se calhar, quase ninguém ouviu falar antes deste ano, por assim dizer, não é? Mas, pá, desejo o melhor para todas as equipas, não é? E que haja muitas surpresas, porque em Portugal nós precisamos já de evolução. E são estes minutos que têm o poder de o demonstrar. Fica aqui a pequena entrevista com o Show, daqui a Fraga Líder, e até uma próxima.